J'aime Jean-Lé! J'aime Jean-Lé! J'aime Jean-Lé! J'aime Jean-Lé! Eu sei que pode não ser fácil de perceber porque se é de um clube como o Chaves, não temos um estádio enorme, não temos milhões de adeptos, não temos uma máquina montada capaz de transformar fracas exibições em exibições grandiosas. Não temos sequer um clima convidativo. Então, porquê? Porque nos ensinaram que o que importa não é quantos somos, mas sim quem somos. Somos a equipa que representa uma das primeiras regiões do nosso país. Somos a equipa que representa os esquecidos, os ostracizados. Aqueles que dão muito trabalho são o facto de existir. E por isso, só porque dava muito trabalho, queriam-nos tirar há alguns anos o direito a subir à Liga Maior. Porque era mais difícil chegar às Chaves do que à Rússia, diziam. Sim, lá fácil não é. Como nunca foi fácil ser transmontano. E como nunca foi fácil ser de um clube mais do periférico, um clube ignorado. Mas, quem disse, gostamos do que é fácil. Perante a indiferença, gritámos mais alto. Perante os adversários, lutámos mais. Perante os interesses instalados, fechámos a fronteira e fizemos uma revolução, antes mesmo da grande revolução. E os Chaves foram para a primeira. E agora? Agora, podemos voltar a repetir o feito realizado e repetido. Precisamos de concentração, força e trabalho. Não vai ser fácil. Mas, quem disse, gostamos do que é fácil. Já não é mais fácil chegar à Rússia do que a Chaves. Mas continuamos a ser uma região periférica. Uma cidade periférica e um clube periférica. Temos, de facto, de superar. Fazer das fraquezas forças. E unir-nos, mais uma vez, em nome do direito de nos defrontarmos com os maiores. Porque nunca lhe estivemos medo. Porque nunca deixámos que nos olhassem em cima. E nunca deixámos ter dignidade a enfrentar. Seja o que for de peito aberto. Porque sou fechado. Porque sou transmutado. Porque o importante não é quanto vos fomos. Mas sempre em sono. E saber que estamos juntos. Todos juntos. Para trabalhar, que está a bola batida. E a bola! E a bola! A bola! A bola! A direção alquesta agora é tudo a bater. Que está a bola! 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 Amém. Amém. Amém.